É o seguinte, hein? Ô jovens, fale um pouco mais alto aí também, né? Amém? Vamos falar um pouquinho mais alto, quem não tiver microfone aí. Domingo agora tem um grupo jovem, né? Eu vou ligar pra Lívia pra saber se ela vem. Alô? Alô, Lívia? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, eu tô ótimo. Então, tô ligando pra saber se você vai vir pro grupo jovem hoje? Ai, esse domingo eu não vou poder ir porque eu tenho que estudar, tô na semana de prova, tô toda atumada, não consegui nem me organizar. Ah, poxa, tudo bem então. A gente se vê então muito bem. Tá, tchau. Vou ligar pro Dudu, Dudu não falta. Alô? Alô? Dudu? Oi? Carol, tá falando? Fala aí. Tudo bem? Tranquilo. Então, você vem domingo que vem, jovem? Poxa, domingo que vem vai ter um futebol pra mim, deixa pra próxima. Poxa, não dá então. Nossos jovens, se eles pudessem organizar com o seu tempo, vocês veriam que daria tempo pra vir pra igreja e fazer suas coisas. Mas tudo bem. Gente, eu tenho um sonho. Desde pequena, eu sempre quis ser modelo. Eu quis querer ser corpo, ser corpo, ser corpo, ser cuidado. E eu tenho a certeza, no dia em que eu realizar o meu sonho, eu vou alcançar a felicidade completa. Alô? Alô, Carol? É Carol quem tá falando? Tudo bem, Carol. Aqui é a Eduarda, da agência. Agência? É, você fez um teste, você lembra? Aham. Mês passado. Então, eu queria te comunicar que você passou nesse teste. Eu passei! É, você... Eu não acredito, eu não acredito, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Eu não acredito que eu passei. Meu sonho. Então, Carol, gostaria de saber se você vai poder estar aqui domingo que vem, às quatro horas. Será que você pode? Domingo que vem, quatro horas? Tem grupo jovem. Ah, mas Deus entende. Um dia só... Oi? Não, não, dá pra ir, só um auto. Ó, olha lá, hein. 3,55. Ó, não perde a sua chance. Eu sei. Eu já juro. Tá bom, tchau. Ai, gente, não acredito, não acredito. Obrigada, Jesus. Não acredito, meu sonho, meu sonho. Meu sonho. Senhor, mostra pra você, mostra pra tua serra, porque este não é o caminho certo. Poxa, eu falava abençoado que pode todo eu hoje, né? Acerca de esperar em Deus. Ah, é verdade. Hoje, nesse mundo aí fora, o pessoal tá atropelando tudo, tá numa coligação só. Mas uma coisa que eu assisti em falta foi da Carol. É verdade, pô. Ela sempre tava aqui no domingo e se faltou, nada. Vamos tentar ligar pra ela, então. Vamos. Gente, eu não acredito que eu tô aqui hoje. Tudo que eu sempre sonhei. Festa, ao favor, gente fina. E nem do que eu sonho. Coelho, não tudo. Ah, mas tá acostumando, que é assim mesmo. Mas pensa nesse mundo que eu vou te fazer. É muito dinheiro, a bebida, é roupa de marca, é tudo que eu te faço. Tudo que eu sempre sonhei. Ai, gente, meu sonho. Tô feliz, tô feliz. Tá bem. E aí, Ben? Você é mais... E aí, Ben, 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 Ben. Ai, Ben, 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 Ben. Mas tão pedro não tá vendo mesmo, né? Não. Sem como, mostra pra você que o caminho que ele está seguindo é o da perdição. Ai, gente. Tem vontade de me cansada? Desculpa, desculpa. Oi. Eu me chamo Angélica. Se você quiser dar de água, pode ir com ele. Meu Deus, você é maluco. Não me conhece? Como é que eu não digo? Meu Deus, beleza. É, meninas, quem é a Carol? A gente tem que ensaiar. Eu já estou me arrependendo de ter dado uma oportunidade para ela, porque até agora ela não chegou. Ai, que saco, cadê essa garota? Oi, oi, boa tarde. Ah, oi, oi, oi. Você já viu a hora, meu amor? Olha só, não me conta nada do caso da sua vida. Vai para o seu lugar, por favor, e faça o seu trabalho. Tá? Muito obrigada. Vamos lá, gente. Cada um nos seus lugares, exposições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um. Você tem algum problema, meu amor? Não me interessa a sua vida. Você chega a desfazer direitos. Tá chutando? Vamos lá, pela segunda vez. A gente está aprendendo a paciência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Meu amor, você está parecendo uma bata-choca, querida. Não me interessa de ontem. Mas, olha só, vocês ensaem sozinhas, porque eu já pedi a paciência, tem alguma coisa mais interessante para fazer, tá? Tá maluco, garota. E vocês eram meu bebê, meu amor, meu Deus. A gente é desfaz, não tinha nada. Eu estou até agora. Ah, você está muito fraca. Não, eu estou 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 muito fraca. O Beto gostou de você. Fica amarrada na sua. Sério? Poxa, já faz três meses que ela não vê a igreja. É verdade, ela sumiu assim por nada, não sei, dá nenhuma explicação. Eu nem consegui falar com ela pelo telefone. É, mas eu tenho orado por ela. Não tenho orado? Eu tenho, mas tem uma coisa na Bíblia que eu acho que é essencial nesse momento, porque diz assim, a oração do justo tem mais seus efeitos. E eu creio que ela vai voltar para a casa do Senhor. Então, tem que continuar. Vamos continuar. Senhor, me mostra como falar com a tua filha, Senhor meu Deus. O caminho que a gente está seguindo, a depressão, não é o caminho certo, Senhor Jesus. Me ajuda a falar com ela, eu sou só uma criança. Não diga que és uma criança. Apenas abra sua boca e eu falarei por ti. É, gente, se passaram três meses, hoje em dia eu tenho o emprego dos sonhos, eu tenho amigos que me amam, eu tenho um namorado que me ama. Eu acho que hoje sim, agora que eu realizei o meu sonho, eu alcancei a felicidade completa. Agora sim, eu estou completa, a minha alegria é completa. Ô, garota, você está maluca? Não, eu estou profissional. Sim, eu entendi. Então, a espécie do ar, né? Vamos com a gente, né? Não, não chegou ainda. Vai acabar o impromo ver. Tudo bem? Bom dia? Oi. Oi, tudo bem? Então, meninas, volta aqui para fazer o comunicado a vocês. Como vocês sabem, a gente vai participar de um evento muito importante. Porém, há pessoas que estão lá capazes a participar desse evento e há pessoas que não estão. Eu vou ser bem direta. Carol, meu amor, você está fora. Eduardo, como você está fora? Meu amor, eu não tenho dedicação em você, querida. Você chegou atrasada. Não, mas como você, eu tenho várias. E por sinal, bem verdade que você, porque são dedicadas. Chegou na hora... Ai, você sabia o meu sonho. Amor, se fosse o seu sonho, você tinha se dedicado. Eu não vi, Carol. Carol, eu não vi. Meu amor, o que está acontecendo? Como você se demitiu? Começou a fazer desconfiança dela? Ateba, eu não tenho nada. Eu só nem te conheço, cara. Meu Deus. Como é que isso me parece? Meu Deus, o que está acontecendo, meu pai? Por nada, perdi o imprensa. A gente foi, mas eu era o meu namorado. Eles que eu ia te ensolar. Beto, amor. Oi, Carol. Você não sabe o que aconteceu, Beto. Eu perdi no emprego. Minhas amigas estão embora. Não sei, foi do dia para a noite. Não queria você, Beto. Não, não, não. As pessoas que estão na pete, né? Estava meio escuro, eu estava bêbado. Você não era minha pessoa, não era mãe. Estou melhor, né? Não. Não está tarde? Não, mas Deus. O que é que você pode fazer? A gente não pode, mas a gente pode. A gente não pode. A gente se divertiu bastante. Eu me entreguei para vocês com férias. É para a gente casar, já. Eu acho que a gente não tem aqui. Combina muito não. Eu não posso ter sumido. Não, embora que eu perdi meu emprego, mas a gente foi embora. Mas não pode. Não pode ter sumido. Meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Do dia para a noite, eu achei... É meu sonho, Pai. Eu achei que alcançando o meu sonho, eu iria alcançar a felicidade completa. Mas agora parece que não está dando nada certo. Alguma coisa está errada, meu Pai. Me diz o que está acontecendo, Jesus. É que eu não estou bem. Por que está dando tudo errado, Deus? Por que, Jesus? Você nunca mais falou comigo, nem no simples. Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade, eu sinto falta da sua voz. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. Se eu chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando, quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está me dando. Muito em breve eu volto e não há outras chances. Muitas das vezes, quando nós realizamos o sonho, achamos que alcançamos a felicidade completa. Mas nesse caso, vimos que não foi bem assim. Quando não colocamos Deus na frente de nossos sonhos, é isso que acontece. Acabamos febrando a cara. Porque na palavra de Deus diz que nosso coração é enganoso. Então, quando não colocamos Deus na frente de todos os nossos sonhos, de todo o nosso caminho, da nossa vida, dá tudo errado. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta vontade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Eu sinto falta da vontade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu amigo. Saudades do meu Pai. Eu sinto falta da vontade. Eu sinto falta da vontade de caminhar contigo, saudades do meu pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL